Oi, você que não me conhece, eu sou o Lois, estamos hoje com mais um vídeo, galera, raposa ou lobo? Deixa nos comentários aí, eu não entendi, por que raposa ou lobo? Ah, porque não sabe se é uma raposa ou se é um lobo, né? É isso? Nossa, pra mim não é nada. Exatamente. Pra mim tá parecendo um mossego, um assagado no asfalto. Pra mim tá parecendo um bicho amassado por um caminhão. Ih, mano, o galo certo pegou o carro errado, o pedroca caiu. Ixi, aí ferrou, foi tudo, vambora. Soga, mentira, mossego ou lobo? Ó, mentira, passarinho ou jacaré? Caramba, não é? Que? Não é que é, avestruz ou galinha? Não, como é que é o nome da corrida? Raposa ou lobo? Raposa ou lobo, isso, foi mal. Se você for novo no canal, galera, se inscreve pra ajudar aí, mano. Pelo amor de Deus, as corridas que a gente faz aí, mano. Ai, ai, ai. Agora é raposa, agora é raposa. Que que foi isso, Luiz? Ah, eu caí da corrida aqui, mentira. Ó, deixa o like, se inscreve no canal, mano, ativa o sininho, compartilha pra galera aí, mano. E vambora aí, daí. Agora nós vai. Raposa ou lobo? Ai, desculpa. A conversa tava tão boa que eu nem preste atenção no carro que eu peguei. Pois é, os caras é pós. A gente tava conversando antes de começar a corrida, galera. Porque quando a gente começa a corrida, sempre tem um tempinho ali pro carro ficar rodando ali, né? Ô, Gui, que é isso, mano? Ah, vai ficar me sujando mesmo? Ô, mano, aí não, hein, velho. Tô falando, a galera tá com o Liandriano contra o mim aqui, velho. Paiassado isso aí, velho. Nem sei o que eu tava falando. Ah, lembrei, a gente tava comentando, galera, do campeonato, velho. Então, pra você que tá assistindo esse vídeo agora, com certeza já fechou as vagas tudo, já. Na verdade, já fechou tudo, já que a gente tava conversando que já fechou tudo. Não tem vaga mais. Mas, entre no Discord, que vai ter mais campeonato, mano. Então, você já fica ligado. Quando anunciar outro campeonato, você já fica ali, ó, ligeiro pra poder participar, velho. Pode assistir, ele também pode assistir, né? Ele pode assistir, exatamente, vai ter, deixa transmitir na tela. Ok? Tem reserva também. É, mas tem reserva. Não, essa reserva já encheu também. Já encheu tudo já, meu filho. Encheu tudo já. Ah, anunciou num dia, no outro já não tinha mais nada. Nem anunciou direito. Que servidor Lorde... Lorde? Aí não, aí não, pode dar ban. Pode dar ban. Pode dar ban. O cara não sabe meu nick, mano. Chamando de Lorde, velho. Chamando você de Senhor, Lorde. Aí não, Lorde, não, velho. Lorde. Lorde, Lorde. Esse cara é foda lá. Lorde, velho. Aí, Lorde, a conversa tava, a conversa tava tão boa, que eu nem percebo que eu peguei o carro de Lorde. Mas é isso aí. Ele tá jurando, espera nós aí. Ele tá jurando, não tá aí. Ele tá jurando, é tudo. Olha o Zói passando ali, correndo ali. Mano, o Zói toda vez fica com ele. O Zói é igual de participar dos meus vídeos, mano. Ele passa correndo ali, ó. Ai, Jesus. Cada vez mais parece que ele se multiplica, né, Lorde? É, mano. O Zói é igual praga. Mas o Zói é uma praga. Aqui não, mas lá é um negócio lá nos Estados Unidos, velho. Caraca, o Zói é um negócio lá nos Estados Unidos, velho. Caraca. Os caras comem viadona nos Estados Unidos, né? É. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu ia fazer um comentário aqui, mas deixa, parou. Que papo, velho. É, não, deixa lá. Nós, nós. Não, mano, é porque vem na... Mano, minha cabeça funciona do seguinte maneira. Vocês estão conversando, vem milhares de coisas na minha cabeça. Só que eu penso muito antes de falar, velho. Se eu sair falando o que eu penso, ferrou, mano. É banho, você vai tomar dois extraques. Olha, minha mãe. Você vai tomar banho no YouTube em um vídeo só. É. É porque lá nos Estados Unidos, eles põem muito carne de cervo, galera. Então é... É. Vai meio que mais... Mais negócio. É tipo o carninho, tipo o carninho de cachorro na China, né? Pira, 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 pira. É. Ô, minelão, é caro esse negócio aí de animais. Sério mesmo? Aham. Eu pensava que era baratinho. Não, é não. Meu tio falou que era barato lá. Ai, meu Deus. Olha, tá a ossa aqui, velho. Que misericórdia. É, o carro, a comida tá boa. Não, a corrida tá boa. Mano, eu gosto muito do barulho desse tipo de barulho, velho. Que misericórdia, o barulho dele é muito bonito. Lloyd, posso assistir isso já? Não. Tá bom. Caramba, que não, não, mais não. Caraca. Porque eu quero até triste, eu quero até triste, né? Ah, é só uma moto. Lloyd. Oi. Olha, que coincidência. No momento exato desse vídeo, todas as vagas até de reserva foram já esgotadas. Preenchidas, né? Pois é, né? É. Nesse exato momento. É porque esse vídeo, galera, tá saindo, se eu não me engano, numa segunda-feira. Hoje é segunda, não sei se você sai da segunda, não sei. Mas tá saindo na outra semana, a gente anunciou o campeonato na quinta, na quarta-feira, não, na quinta-feira da semana passada. Então, mano, antes de ficar à noite, que hora que é agora? Agora é quatro horas da tarde, já não tem mais vaga não, acabou. Outra coisa, eu pensei que eu não ia enxerrar as vagas tão rápido assim. Pois é. E... Eram 80 vagas, né? Contando com os reservas. É. Ó, o pessoal, quem se inscreveu aí, quem se inscreveu aí no campeonato, tenta dar o máximo que eu não consigo participar. É. Porque não pode estar fazendo as vagas de alguém. Caraca. Até essa reserva encheu. Sentei a cara no mundo aqui. É. Alguém queria participar e sentiu a reserva também. É porque assim, galera, a gente fez 60 vagas pra poder participar. Então, o que que eu falei com a galera? Ó, vamos fazer o seguinte, porque nem todo mundo, às vezes, dá o nome. Por ser um campeonato que não cobra, não tem inscrição, valor, né? Então a galera, às vezes, dá o... Ah, vou dar meu nome e se eu não conseguir, não conseguiu. O que que a gente fez? A gente fez as reservas. Então, preencheu, quem preencher primeiro as 60 vagas, tá no... Vai correr. Se caso no dia a pessoa que se inscreveu não aparecer, os reservas que são 20 vagas vai tá lá, mano. Então quem se inscreveu como reserva vai entrar no lugar dessa pessoa que faltou, entendeu? Oi. Oi. Na bunda. Tá mal, velho. Vai tomar. Se querendo, se querendo, se querendo. Não tá vendo, cara, tá na tua frente. Eu sou o galo cego. Foi, mas foi, mas foi, mas foi. Galo cego o quê? Nossa, esse cara não tá com filha de ralinha, eu achei que tava com o São Tubaro. Eu vou sujar o médico, o médico tá longe de você. Eu vou deixar o médico mais perto de você. Nossa, velho. Se eu conseguir me sujar. Ué, você vai estar em live no dia do campeonato? Live não, vou gravar o vídeo. Olha o que eu acho, hein, vagabundo. A minha porrida eu vou gravar. Só chave. Minha chave vai lá. Deve ficar chavoso. Vai ficar chavoso, lógico. Meu Deus do céu. Ô, Meg, vamos ficar mais perto do pessoal. Caraca. Alô, tru. De boné pra trás. Ai, gado cego. Ah, mas eu te atrasei um pouco de freio. Ah. Eu acabei de imaginar o Lloyd. Acabei de imaginar o Lloyd. Ô, Rato. O que é que eu ia te arregaçar? Não, mas é que eu e o Rato tava dividindo uma curva, só que aí a curva era pequena e é isso. Oi, tô correndo. Caraca, porra. Ô, Lloyd. Oi. E você, você tá no seu do Forza 5? O quê? Tá no seu do Forza 5. Ah, não. Não, português, meu querido. Não, português. Aqui, aqui, né? Ah, não, velho. Acho que eu vou jogar o Horizon 2, velho. Acho que o Horizon 2. Vou jogar, velho. Vou pro Horizon 2. Pra quem for no Horizon 2, a gente for no Horizon 4? Pô, Deus. É, então, por isso mesmo. Forza 5 vai ser o pior jogo da hora. É. É, vai ser. Ô, Lloyd. Tá ansioso pro campeonato, eu digo. Ah, pera, eu tô. Eu também tô muito ansioso. Tô treinando bastante, tô ganhando. Eu não tô treinando nada, não. Se você que eu for, vou perder a primeira fase. Ah, eu treinei. Eita, curminha. Pronto, vai deixar você ganhar só pra você passar. Ah, isso não. Não, mas o carrinho... Maldir ia achar isso. Ô, Lloyd, o carro não sai de traseira, é um dos melhores casos. Fala pra você ver. Ah, não sai, mas... O diferencial do R8 é uma bosta. Uma bosta? Você tá elogiando, né? É, então. É, o diferencial do R8 é um dos melhores casos. Não, Lloyd, não sai de traseira, é um dos melhores casos. É um dos melhores casos atrás. É um dos melhores casos, né? Vem, eu... Você não tem medo de morrer, não, né? Eu tenho, não. Corrida é corrida. Mesmo que eu tenha terminado... Já acabou, já? Já. Acabou, eu tenho corrida. Ué, pô, eu acho que não deu nem 10 minutos pra corrida, não, hein? Ué, a gente já chegou no final. Não, não, mano. Achei que a gente ia dar mais corrida, mano. É, galera. É isso aí, mano. Corridinha chegou aí, mano. Muito bom. O Galo Cé ficou aí primeiro, porque o vagabundo pegou o carro... Pegou o carro errado. Devia ter ficado em último. Mas tranquilo, mano. É isso aí. É, vagabundo. Se você gostou do vídeo, mano, deixa aquele like pra nós aí. Se inscreve no canal, mano. Ative o sininho. Compartilha pra mais pessoas que puder aí, mano. E vai lá. Entra no Discord lá. O link tá na descrição. Não perde tempo não, beleza? Pra você poder participar das coisas aí que tá tendo aí. Que a gente, às vezes, não sai aqui no canal. Tá moro? Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Fui! Fui!